A FUMAÇA DA AMAZÔNIA CHEGOU NA REGIÃO SUL DO BRASIL E NO SUDESTE Pois é, isso é verdade? Isso ocorre mesmo? Como é que isso ocorre? Bom, se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu explico esse tipo de fenômenos naturais ou desvendo eles ou falo que é mentira ou é verdade, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes deixa o dedo no like e no final do vídeo compartilha. Bom pessoal, então vamos lá, esse aqui é analisado lá pelo Góis, Góis 16, é justamente o aqui, justamente pega aerosóis, aerosóis optical dell, gastando inglês. Então aqui mostra justamente o que o pessoal chama de fumaça da Amazônia e chega até o sul e chegou até o sudeste. Só que na verdade, na verdade, vamos falar o que é. Na verdade isso não é bem uma fumaça. Fumaça mesmo fica aqui mais na região onde atrapalha a respiração das pessoas, ainda é uma coisa bem ruim e altera a qualidade do ar. Nessas regiões isso não acontece. O que acontece chama-se os aerosóis. Então é possível chegar a fumaça da Amazônia ali nessas regiões? Então, da Amazônia é mais difícil chegar a fumaça em si. Agora, os aerosóis que chegam ali, sim, isso é verdade, chega sim. E isso aí tem uma explicação e até um pouco fácil de falar. Bom, vamos ver aqui o mapa atual, justamente mostra os acumulados de 9 e 10 de setembro. Então nós temos aqui os aerosóis lançados e eles fazem isso daqui. E eles seguem, seguiram aqui um outro padrão. Vocês verem que no dia 8 eles vieram aqui para baixo e no dia 9 e 10 eles vieram mais para cima atingindo o sudeste do Brasil. Então, isso aí também tem uma explicação. Acontece que esse tipo de fenômeno, ele é caracterizado como esse corredor de fumaça e tal, Ele foi trazido para o sul e para o sudeste por causa de uma grande corrente de jatos de baixos níveis. Sabe aquele corredor de ventos, cerca de aproximadamente 1.500 metros de altitude? E ele se originou lá do sul da Amazônia e descia até o território gaúcho. Só que esse vento, normalmente, quando nós estamos em períodos onde tem muita umidade aqui na Amazônia E os ventos ali, principalmente a zona de convergência intertropical, ele está mais para baixo Ele forma aquele corredor de umidade trazendo chuvas aqui para o centro sul do Brasil E principalmente quando ocorre aquela passagem da frente fria, que é um centro de baixa pressão. Mas como nós não estamos tendo, nessa época do ano, a zona de convergência intertropical que segue o sol Ela está mais voltada para o hemisfério norte, que até ajuda na quantidade de formação de tempestades tropicais no Atlântico E dá uma secada em algumas áreas do Brasil um pouco mais abaixo, porque traz menos umidade E acontece que esse corredor de vento seco, ele carrega, vamos dizer assim, entre aspas, ou seja, a fumaça Carrega esses aerossóis que fazem com que até mesmo esses dias, muitos dias quentes que tivemos aqui no centro sul do país É muito com relação a esses jatos, porque traz realmente esse vento quente vindo de norte Agora, normalmente nessa época do ano, essas correntes de fumaça, elas alcançam o sul do Brasil Quando eu falo em fumaça, vocês entendem aerossóis Esses aerossóis, eles sim, alcançam o sul do Brasil tranquilamente E dependendo da situação especial, eles podem, assim que o vento, claro, passe a ser de norte Isso acontece especialmente quando chega uma frente fria E essas aerossóis chegaram logo depois da passagem da frente fria por aqui Que justamente é um centro de baixa pressão que tem essa convergência de ventos Então, e essa frente fria, por causa desse vento quente Que aconteceu uma forte chuva de granizo ali também no sul do Brasil E jogou aquele vento quente de norte com a frente fria úmida que vinha subindo Então, deu aquele rebu na zona lá da atmosfera e teve essa precipitação de granizo Agora, esse é o caso da frente fria que aconteceu entre o dia 8 Chegando pra cá, pode vir a Buenos Aires, pegar o Uruguai, pegar a pasta aqui E, mais raramente, essa fumaça, esse aerossol pode chegar até o norte da Patagônia Argentina Agora, como a frente fria avançou, então a tendência é que ela venha para o sudeste Porque justamente vai seguir o vento, ele vai seguir esse termo de baixa pressão Baixa pressão é convergência de ventos Agora, diretamente na região Amazônia, assim, diferentemente, né, no caso Esses aerossóis, eles não vão causar nenhuma coisa com a qualidade do ar Por quê? Porque, simplesmente, essa qualidade do ar ali, ela só piora quando ela está na baixa atmosfera Na baixa troposfera Onde nós estamos, onde nós respiramos esse ar Esses daí estão em suspensão na atmosfera E seus efeitos, eles percebem o quê? Um tom mais acinzentado no céu Com um espectro um pouco mais fosco Isso aí, durante o dia, né, você percebe isso daí Agora, os efeitos da fumaça, eles são bem perceptíveis Principalmente no pôr do sol Por quê? Porque gera isso daqui, ó Gera esse efeito aqui Esse efeito aqui, né, esse vermelhão aqui embaixo Esse pouco mais amarelo aqui no pôr do sol É chamado espalhamento MIA Tá? É um espalhamento da luz Onde que pega partículas maiores e mais A maior partícula em suspensão na atmosfera E quanto mais poluída for a atmosfera com relação a isso Mais bonito é o pôr do sol, né? Pra vocês terem uma ideia Por quê? Porque vai espalhar a luz de maneira, né, maior Vai ter um maior espalhamento da luz Então, isso daqui que vai trazer Vai deixar esse céu um aspecto acinzentado durante a manhã E o sol, né, ou entardecer mais alaranjado Mais avermelhado do que o normal É justamente a presença desse material particulado Ou seja, desses aerossóis na atmosfera, né Como aconteceu já na região de Porto Alegre No sul do Brasil E também, né, no sudeste Agora também em São Paulo, no Rio de Janeiro Também vai acontecer tranquilamente com a chegada Desses aerossóis Beleza? Então, é isso aí Isso aí tem a ver, né, com a quantidade de incêndios Lá na região norte Principalmente na Amazônia E também aqui em áreas do Cerrado, né Onde que essa parte aqui que pega, né Pode trazer também bastante fumaça do Cerrado Não quer dizer que toda essa área de incêndios Ali quer dizer que é 100% da Amazônia Mas sim, grande parte desse daqui que vem aqui de cima Esses aerossóis são sim da Amazônia Mas não quer dizer que essa área aqui esteja pegando mais fogo Ela pode vir desde aqui de cima Justamente com a entrada desses ventos Desses jatos de baixo níveis Que vão trazendo a fumaça aqui pra baixo E como é que eu vejo isso por satélite? Eu vejo isso justamente pelo espectro de emissão e absorção Desses aerossóis Onde que toda Vamos lá, toda molécula na atmosfera Todo aerossol, qualquer coisa na atmosfera Ele absorve e emite radiação Com maior facilidade Em um certo tipo de espectro Então esse tipo de radiação Esses satélites Eles são programados Eles são ajustados Para enxergar esse tipo de radiação desses aerossóis Então você tem lentes especiais Que captam esse tipo de radiação Convertem em imagem Isso aí não quer dizer que fica vermelho Esse vermelhão aqui quer dizer somente maior densidade Dessas partículas E simplesmente o satélite é sensível a essa emissão E essa absorção dessa radiação Dessa faixa de radiação Que consegue identificar e traduzir isso numa imagem Para a gente analisar Onde está acontecendo É a mesma coisa que acontece Quando nós vemos aquele aerossol vulcânico Que está dando a volta no planeta Como é que a gente sabe? Se está lá em cima Justamente por esse tipo de imagem de satélite Que está lá programado Para pegar aquele espectro de aerossol Aquela faixa de espectro de emissão E de absorção Que gera essas imagens Para nós Certo? Ah, mas o vulcão e a Amazônia Tem alguma coisa em comum? A única diferença É a quantidade De aerossóis lançados Isso aqui vai ficar restrito Na América do Sul No máximo vai avançar um pouco Para o Oceano Atlântico E é justamente dependente De uma frente fria Essa situação Por quê? Porque a fumaça de incêndio Ela não consegue jogar aerossóis Muito alto na atmosfera Então somente um jato de baixos níveis Já consegue fazer Trazer essa fumaça Com a ajuda da Propagação de uma frente fria Diferentemente de um vulcão Como esse Itonga-Runga Pode jogar Esses aerossóis Lá para a estratosfera E até mesmo a mesosfera Ou seja Acima de 80 km de altitude São diferentes Mas o princípio É o mesmo Certo? Então é isso aí Espero que tenham gostado Gostou Larga o dedão no like Primeira vez Se inscreva no canal Um forte abraço A todos vocês Até a próxima Tchau 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 Tchau